Meu nome é Evely Crisóstomo, eu sou gerente de recrutamento da ILAC Higher Education e sou responsável pelos programas do Georgian College at ILAC. A ILAC é o maior grupo educacional especializado em Canadá e desde 2021 nós iniciamos a parceria com o Georgian College, trazendo para Toronto, nos nossos campos, os programas em alta demanda na região. O novo campus do Georgian College at ILAC fica localizado no principal cruzamento de Toronto, na Bloor, com a Young, facilitando a locomoção do estudante por toda a cidade de Toronto. Os nossos alunos têm um suporte direto e personalizado do time da ILAC. Por exemplo, ele tem acesso a serviços de imigração, serviços de acomodação, saúde física e mental e também ao departamento de carreira e co-op, que agora está sob a direção do Canada Employment Forum. É uma plataforma na qual os alunos vão se conectar com os empregadores parceiros da ILAC e também vai ter a possibilidade de submeter documentos para revisão, praticar entrevistas, aprender estratégias de networking, além de muitos outros serviços. Se você quer estudar, construir sua carreira no Canadá e se beneficiar dos programas de migração, fale com a On Education. Eles vão te prestar toda a consultoria educacional e são os nossos representantes oficiais aqui no Brasil.